O Partido CNRT aprecia o governo, tamba sucesso e visita a Papa Francisco Maitimor-Leste na celebração referendo Batina Ruanulo Reis em Lima. No ramonto com a Igreja Sucesso organiza a preparação Ruanissimo Visita a Papa Francisco Maitimor-Leste durante Laurentolo na celebração do aniversário Interfeit. Segurança na Estabilidade Nacional, Laudia, no Timor-Leste, consegue organizar evento de celebração de 25 anos referendo, aniversário Loron Interfeit, Badala Ruanus em Lima. Visita a Secretaria-Geral de Nações Unidas na alta entidade, selo. No sucesso organiza a visita a sua Santa Papa Francisco Durante, Laurentolo e Timor-Leste. Visita a sua entidade na figura mundial cerné, restaura fila-fale, imagem positiva a sua comunidade internacional na Timor-Leste. O Partido agradece a Igreja, líderes de todos, no liliu da povo Timor-Leste, a sua comunidade, 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 de Papa Francisco e Itani Ray, que é o domingo, não dá-me. Reunião Partido CNRT, Nbeja, Libra Estrutura Nacional, na Estrutura Partido União Júsi Municipio Sanó Real em Tolo Unha, lidera-se Secretário Geral Partido CNRT Francisco Calvoar de Lai e a sede Partido CNRT Bairdus Grílus Dili, João Carlos Jacinto Fuka, GMN.